Isso é um prédio que estava aí abandonado já. Então, eu, Angelita, juntamente com o secretário Matheus, começamos a ir atrás. O Moacir ainda trabalhava aqui na época e desejava demais essa reforma. E começamos a ir atrás, aí acabou. Já iam fechar esse local e fomos também no secretário de Estado para adquirir esse prédio para a gente, para dar continuidade à nossa secretaria aqui do meio ambiente. E conseguimos a reforma, o Matheus, quero agradecer ele, toda a equipe dele, a equipe de pedreiros da prefeitura, funcionários, secretários, que tudo se empenhou para que isso aqui ficasse. Só a gente ver aqui, quem vinha aqui hoje vai dar uma qualidade para os munitos chegar aqui e ter um conforto. Conforto para quem vai trabalhar aqui e receber essas pessoas. Então, um prédio que se tornou novo e muito aconchegante. Para atender melhor a população. E acredito que além dessa vai vir mais ainda, que a gente vai correr atrás. Tivemos com o governador essa semana passada. E prédios aí que tiver abandonado, terreno, nós vamos fazer um documento para trazer isso para o município. Porque isso está no município, igual o governador falou. Então, tem que ser do município para dar liberdade para a gente construir alguma coisa melhor para o município da gente. É importante a gente destacar justamente essa parceria que a gente percebe que a cidade de Alto Garças tem com o governo de Mato Grosso. Seria esse o diferencial, né, prefeito? Ah, tenho certeza. O Mauro Mendes vem fazendo um ótimo trabalho a nível de Estado, né? Tanto é que teve apoio de 140 prefeitos. São 141 e 140. A gente está ainda atrás das coisas. Às vezes a gente viaja mais nesse período. Por quê? Porque você tem que correr atrás. O Piveto me ensinou uma coisa, prefeito, quem não pede, não ganha. Então, eu tenho experiência, foi prefeito, acho que dois, três mandatos de Lucas, vice-governador agora. Então, eu vou atrás mesmo, eu vou atrás para buscar. Porque ainda nós temos mais um ano e meio dessa administração, depois é novas eleições, acontece. Então, a gente tem que ir atrás para deixar um legado no município e procurar fazer o melhor. Então, isso que a gente tem essa parceria e somos bem recebidos em todas as impartições do governo, em todas as secretarias. Começando aí a semana, encerramos a semana num dia festivo de muita alegria e estamos iniciando também da mesma forma. Então, hoje aqui com a inauguração da sede, acho que vale lembrar que é a primeira vez no nosso município, de aí fazendo 70 anos, que a Secretaria do Meio Ambiente tem uma sede própria. É um prédio que foi cedido pelo governo do estado, fizemos uma reforma e agora estamos aqui colocando a secretaria numa sede própria. E, claro, aqui também com o serviço do CAI e o serviço da Impaer, que apesar de ter fechado, continua no município. Então, tem a sala, tem a atendente que virá, acredito que umas duas vezes na semana, para estar fazendo o atendimento. E hoje, a Secretaria do Estado, a CEAF, já trabalha em conjunto com a Impaera. Então, a gente precisa dos relatórios, precisa do parecer técnico deles, para a gente conseguir atender os pequenos produtores. Importante a gente destacar que essa inauguração hoje também marca a semana do meio ambiente, que a Prefeitura de Alto Gás trabalha muito em cima dessa preservação e conscientização da população também. Sim, sim, nós estamos aí na semana do meio ambiente, já tivemos aí o curso da brigadista, do corpo de bombeiro. Eles fizeram com a equipe da secretaria, teve a secretaria de obras presente, teve também alguns fazendeiros que se dispuseram de funcionário. No final de semana, eles fizemos com a equipe da secretaria de saúde, fizeram no sábado e no domingo. E hoje, a secretaria aqui é a inauguração da sede, amanhã tem evento, na quarta também. Então, é uma semana aí de festividade, aí com a semana do meio ambiente.